Jim e o rato estão na prisão! Ambos estão com fome e frio! A comida na prisão não é tão boa! Jim e quebrou o dente depois de morder um pedaço de pão! Jim e o rato decidiram sair deste lugar, subindo pela janela! Por que o rato mordeu a corda, Jim e o rato decidiram sair deste lugar, subindo pela janela! Para compensar, o rato deu a Tim um lugar para escapar da prisão, que era embaixo da privada! Jim e o rato decidiram sair desta saída também foi vista pelo diretor, que está em apuros! Desta vez, o rato pregou uma peça em Jeannie! Pobre Jeannie! Parece que nossas duas garotas estarão no mesmo dormitório este semestre! Elas não apenas ficam no mesmo dormitório, mas também estão no mesmo dormitório! Bem, dividem o mesmo quarto! Sem mesa! Sem problemas! Vamos construir uma mesa de papelão! Pink está com tanta raiva! Violet acabou de destruir a mesa e saiu sem pedir desculpas! É hora de retribuir! Isso não é bom! Todo lugar está destruído! Agora as duas foram expulsas do dormitório!